Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu peço desculpa o som de fundo, mas vou passar a informação, porque muitas pessoas querem saber a minha opinião sobre essa possível prorrogação do auxílio ou aprovação de um novo auxílio. Antes de passar, eu peço para vocês deixarem um gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, porque vocês fazendo isso ajudam o canal a crescer e informar mais pessoas. Então gente, essa é a minha opinião, tá certo? Por muito tempo aqui, eu achei que o auxílio não seria prorrogado e realmente não foi. A gente iniciou 2021 sem aumento no Bolsa Família, sem prorrogação do auxílio e com várias dúvidas e o governo não se pronunciava para tirar essas dúvidas. Então com essa nova votação, essa nova eleição no Congresso Nacional, muita coisa mudou. Por quê? Porque quem estava empatando até aquele momento as prorrogações acontecerem, os auxílios serem colocados para votação, era o Congresso com Rodrigo Maia, que o Rodrigo não se entendia com o presidente e isso afetava diretamente o povo. Agora com esses novos presidentes, a gente vê que mudou muito a visão do Congresso. Então o que falta, na minha opinião? É o Congresso e o governo chegarem a um acordo, tanto no valor quanto nas parcelas. Independente de ser uma prorrogação, independente de ser um novo projeto colocado para votação, quando eles chegarem em um valor fixo e chegarem em um total de parcelas, o auxílio vai sim ser pago a seus beneficiários. Aí tem outra questão. Não sei de quanto vai ser, não sei quantas pessoas vão atender e muito menos se vai começar a pagar agora em fevereiro. Mas, de acordo com a aprovação, de acordo com os critérios que eles vão colocar para a gente analisar, eu posso chegar a uma resposta para vocês. Mas, na minha visão, só está faltando o Congresso e o governo se entenderem para começar a ser pago o auxílio emergencial. Lembrando a vocês que eu não estou dizendo que vai ser pago. Isso é uma opinião minha que eu acho que tem sim que tem um consenso entre o Congresso e o governo para ter um auxílio. Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima.